Câmera, câmera, câmera. Aqui, aqui, aqui. Ali no meio. Pra cá, pra cá. Pra cá tem mais espaço. No meio, no meio. Isso, abarra aí. Passa o braço dele pra cá. Dá espaço aqui pra você da imprensa, hein? Eu sou da imprensa, eu sou da imprensa. Pera aí. Ó, só para a nave. A imprensa, imprensa. Calma, calma, calma. Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Não, não, não! Ó, gorda. Com a manha. Tá imprensa. Veio! Veio! Coitinho! Coitado! Coitinho! Cadê a palinha? Ah! De novo, de novo, não peguei. Acabou? Não, tá começando. Agora? Fala pra mãe, se ela quiser te contar é agora. Veste, veste, veste. Vamos para a caminha. Ei, tio! Peitinho! Peitinho! Ah, não é peitinho? Peitinho! 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 Abre a boca! Abre a boca, tá fodido! Vai, filma aí! Na boca não! Vai focar o cara! Peitinho! 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 Porra da puta! Agora sim! É assim! Pai, pai! Pai, pai, pai! Domingo, Domingo, Gordi. Tem dois ovinhos no meio ali que não quebrou. Tem dois ovinhos no meio da perna que não quebrou. Du, aperta aqui que não quebrou. Ah, não quebrou. Parinha, parinha, parinha. Passa, tio. Eu sou o final. Pega ovo no chão. Prado, você está sentindo aí? É, bolsão grande. Ué, mas não é malhação do Judas, oi? Não passou essa época, não? Cadê o prestobarco? Ô, batote, cadê o prestobarco? Agora vamos rapar o peitinho. Prado, prado, rapa. Vem aí, careca, vamos rapar o peitinho. Calma aí, calma aí, cadê, cadê? Rapar o peitinho. Ó a pranjinha aqui, ó. Ó a pranjinha aqui, ó. Fala agora pra mim. Ó, velho, tem cafezinho, pulpo? Eu ia dormir. Ó, velho, acorda aí. É, velho, ó o peitinho. 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 Aqui, ó. É, ostocatinho? Mais curtinho, mais curtinho. Mais curtinho. Aí é foda, hein? Ele vai ter que ir rapar a careca. Ó, o que você encontra a careca, pô? Prado, os caras zoaram o seu cabelo, mano. Não fui eu, só de brincadeira. Eu só, eu só peitinho. Peitinho. Cadê a bolinha do peitinho? Pode ir a ver, velho. Pega assim, vai levar pra careca. Não faz isso não, pai. É, você jogou areia ou jogou furadinho? Não, hein? Não, hein, não? Ele zoou eu o ano inteirinho. Ele zoou nós o ano inteirinho. Mas eu também, eu não fiz nada. Eu tô tomando, mano. Eu queria dormir. Eu queria dormir, mas ele pega. Olha lá, o peitinho. Pega o peitinho lá, velho. Vai, dá o boi, dá ele pra olho, pra não chorar. Põe um óbvio da Didi nele, pra não cair no olho. Vem pro óbvio, vem pro óbvio. Vai, tá bonitinho. Vamos arrumar o peitinho. Pronto, pra você ver melhor. Ah, ó, tá aparecendo os peitos. É, peitinho feio. Peitinho feio. Olha o peito. Terminando de cortar, velho. Terminando, terminando. Ah, mas depois... Ó, quem quer descontar é no cabelo, ó. Pode, querendo, vem pro peitinho. Próximo. Cada um um pouquinho, vai. Ah, peitinho. Um pouquinho, aí. Cada um quer um pedaço do cabelo. Olha lá, passa agora pro Anderson, aí, ó. Pô, não vai cortar o cabelo do cara, ó. Ó, passa pro Anderson, aí, velho. Pega aí, daqui também, velho. Peitinho. Olha, peitinho. Peitinho. Ah, peitinho. Ó, velho, que você tá pegando aí dentro, aí. Ó, velho. Ó, velho, que você tá pegando aí dentro, aí. Nossa, que você tá pegando aí dentro, aí. Certo? Certo. Não, não, não. Tá um fudido. Ó, coloca aqui. Ó, coloca o suelo. Caraca, mano. Vai, faz também. Não, faz também, cabelinho. É, vai, vai. Aqui, aqui, aqui. Acaba, é. Fica quietinho aí. Não, não, não. Ó, ó. Vai, vai, vai. Prado, peitinho. Caramba. Vai, ó. Eu também quero o que eles fazem. Também quero, também quero, também quero. Olha, que lindo. Ó, vai, peitinho. Ó, caraca. Oi, tô aqui. Prado, peitinho. Pega no peito e coloca no nariz, no bigodinho do Hitler. Nossa, ó. Peitinho, peitinho. Peitinho. Acho que eu vou voltar. E agora? E agora? Já que você vai voltar, então... Bota mais, velho. Senão ele vai só... Ele vai passar a máquina dois aí, já era. Pincar as pra carreira. Eu comprei. Agora fala, agora fala. Agora fala. Eu, eu, falão, eu. Não, a gente vai limpar ele. Ah, é como é? Não, deixa ele suja. Mas não vai jogar assim lá, que vai sujar o rio. Não, não vai sujar o rio. É, joga só sujeira, deixa ele aí, não suja o rio. Peitinho. Ai, meu Deus, eu trouxe ele. Peitinho. Peitinho. Caramba, isso aí não é peitinho, não é peitão, hein? Não, não é peitinho, não é peitinho. Filiconizado. Eu sou também a mãozinha. Nossa, eu sou também a mãozinha. Não, não é peitinho, não é peitinho. Bundinha. Não, não vai colocar no Orkut, não, né? Vai. Vai, vai. Vai botar no Orkut. Não, não é peitinho. Tá quietinho. Peitinho. E aí? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ô, joga brazo é sacanagem, hein, meu? Brazo na coelha é sacanagem, hein? Vai, vai, vamos comer, vamos comer, deixa ele aí. Vai, 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 vai. Deixa aí esse trouxa aí, vamos lá, vamos lá. Vamos comer, vamos comer, tênis. Vamos comer. Ó, Prado, hein? Deixa ele pegar um. Quer dizer alguma coisinha? Não, é emocionante, né, pessoal? Se quando eu voltar, isso não vai ter problema. O carinho é importante, né, cara? Viu? Todo mundo tá aqui reunido por sua causa, cara, né? É o que o pessoal gosta, gente. Ainda fazemos isso, porque nós amamos você. Feitinho. Vamos comer agora, vamos? Deixa isso aí, velho. Que bonitinho que tá aí, vai. Tira o gatinho. Peraí, o gatinhozinho. Quer que corte aquele gatinho ali, também? Vai, quem quer te dar foto com ele? Vai, gente, quem quer te dar foto com ele? Vai, vai, vai. Só hoje, hein, inteiramente grátis. Cuidado aí, tia Elisa. Vai, vai, vai. Aê, vai, quem quer te dar foto com ele? Aê, vai, vai. Vai, quem quer? Cuidado aí, tia Elisa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, olha aqui. Feitinho. Aê, meu. Aê, tá bom. Aê, tá bom. O que você tá fazendo, velho? Tô colocando o piquinho dele pra puxar. Nunca sentiu isso? Pela. Feitinho. Aê, tá deitado lá. Aê, tá deitado lá. Feitinho. Meu Deus do céu. Ô, joga a água pra dar uma refrescada ali. Vai acabar com o short. Não, não é cerveja não. Cerveja, não tem nada, ó. Vai cair nos olhos dele, ó. Não, isso aí vai machucar, vai machucar. Tá cheio de areia. Vai machucar. Tá cheio de areia. Vai machucar. Não, 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 limpa os olhos. Ah, pra tirar foto. Só pra tirar foto. Ai, não. Vai, olha pra cá rápido. Aí entrou tudo dentro da máscara lá. Tira, tira. Tira, tira. Tira que ele tá sem respirar. Deixa na cabeça, deixa na cabeça. Chega, Valde. Vem, aqui, ó. Aqui. Saiu de tudo. Cadê o peitinho, velho? Ai, cara. Peitinho. Tá com seus perigos, velho. Vai. Vai, vai.